Outro destaque, a direção da Petrobras tem um importante problema para resolver. Os petroleiros entram em estado de greve. A reportagem do Rio de Janeiro, de Rodrigo Vigado. Os petroleiros ligados à FUP, a Federação Única da Categoria, decidiram iniciar nesta sexta-feira o que chamam de um estado de greve. É uma paralisação que foi aprovada em Assembleia. Nesta sexta-feira, os petroleiros ligados à FUP começaram o expediente mais tarde para discutir o aprovado estado de greve. O objetivo, segundo a FUP, é marcar posição contra o processo de desinvestimento, também chamado de venda de ativos ou privatização, e também, contrário, à manutenção de alguns gerentes em cargos de chefia na gestão de Jean Paul Prat. Seriam gerentes indicados pelo governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro. No último dia 17 desse mês de março, a diretoria da Petrobras decidiu manter os processos de venda de ativos cujos contratos já tinham sido assinados. Segundo a FUP, os diretores ignoraram uma orientação do Ministério de Minas e Energia, que tinha pedido por 90 dias a suspensão dessa venda de ativos para uma análise e uma reavaliação dos processos. Não é uma decisão definitiva, a diretoria repassou a palavra final ao órgão máximo da companhia, o Conselho de Administração da empresa, que ainda não se posicionou se vai ou não manter o programa de desinvestimentos. Essa semana, aqui no Rio de Janeiro, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, ao ser questionado sobre venda de ativos em um polo na Bahia, deixou bem claro a sua posição. Segundo ele, contratos que já estejam assinados não serão suspensos, a Petrobras não vai voltar atrás. O Bahia até não está finalizado, nem está assinado. Vai continuar sendo tratado, agora dentro de uma nova ótica. Não sei se vai ser vendido ou não, vai decidir. O que está assinado vai ser cumprido. Representantes da FUP estiveram reunidos essa semana com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e expuseram a posição da categoria. Historicamente, a FUP é muito próxima, muito ligada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas neste terceiro mandato, os petroleiros têm se posicionado contrariamente a alguns movimentos que vêm acontecendo em torno da estatal brasileira de petróleo. Uma das críticas mais pesadas envolveu as indicações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para cargos de futuros conselheiros da petroleira brasileira. Segundo a FUP, muitos dos nomes são ligados ao Centrão ou têm alguma conexão com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro do Rio, Rodrigo Viga.